Salve, salve senhoras e senhores, tudo certinho por aí, tudo mesmo? Espero que sim, eu sou o Marcio Oliveira, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no canal PlayAndroid para mais uma edição do Top 5 melhores aplicativos para o teu smartphone Android. É, brothers, uma lista repleta de bons apps eu trago aqui hoje para você. Vem comigo, já deixa aquele like para fortalecer o vídeo, para dar aquela moral para esse louco aqui, cara, eu preciso do teu like, mano. Deixa o seu like aí e seja feliz, brothers. Vamos começar então com o primeiro aplicativo aqui de hoje, mas já deu like? Não deu ainda, né? Cola o dedo lá, brother, cola o dedo lá. Vamos começar então com o primeiro aplicativo que se chama Stylist Text. Eu vou mostrar ele lá na Play Store para vocês verem. Ah, aí está ele. Esse aplicativo você pode modificar a letra do teu smartphone e estar enviando lá para o seu amigo, por exemplo, lá no WhatsApp, uma frase com a escrita totalmente diferente, com a escrita bem louca. Eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Olha só, esse aqui é a carinha do app, tá? Aqui em cima você digita o que você quiser. Por exemplo, eu vou mandar uma mensagem para o meu brother lá no WhatsApp. Então, eu vou mandar um oi, bom dia aqui para ele. E olha só para vocês verem aqui embaixo, pessoal, as minhas fontes como ficaram diferentes. No que eu escrevi ali, já aparece aqui para mim o resultado de várias fontes aqui, que eu posso estar escolhendo. Na verdade, são 119 fontes. Olha só, com letras totalmente diferentes. Você envia uma frase lá para o teu brother, com essa letra diferente, que ele vai se perguntar com certeza, onde que esse louco, essa louca encontrou essa fonte com essa escrita bem diferente aí, né? Então, é nesse aplicativo aqui. Bom, eu vou enviar aqui uma para o WhatsApp para vocês verem. Quero achar uma bem louca aqui. Eu gosto de coisa mais clássica, mais normal, por exemplo, um negritinho ali em etálico ali, ó. Esse oi, bom dia aqui, ó, a 118. Não é maneiro? Já tem o botãozinho do WhatsApp aqui, ó. Clico ali sobre o botãozinho do WhatsApp. Já escolhi ali, ó. Já apareceu. E olha só, pessoal, a fonte já apareceu ali, pronta para ser enviada. Eu mando lá para o louco. Olha só. Uma frase, ó, já chegou lá. Uma frase com letra diferente. É, brothers. Segundo aplicativo, desta sexta-feira, eu trago para vocês. Ele se chama... Tcham, 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 tcham. DT. T nada. 3D. É um aplicativo que você edita ali. Eu estou trazendo um aplicativo de texto hoje. Ele edita um texto em 3D. Para o seu banner, para o seu thumbnail, para a sua capa de vídeo, enfim, para o seu negócio. Eu vou abrir aqui para vocês e verem como esse aplicativo funciona. Olha só. Como eu disse, ele transforma um texto em palavras em 3D, que fica muito chamativo. Olha só aqui em cima para vocês verem alguns exemplos ali. Música e Concert. E aqui, ó, você tem, como por exemplo, as categorias. Pop Art. São várias aqui, ó. Todos com texto em 3D. Então, para você que tem um negócio, que tem uma loja, que vende na internet, quer divulgar aí o seu negócio, você pode divulgar com letras 3D. Dá uma diversificada no teu produto aí com essas letras aqui, que chama bastante atenção. Olha só, tem logotipos também em 3D, que eu estou mostrando aqui para você. Você pode editar tudo isso aqui, tá? Pode pegar esses papéis aqui e editar ele, colocar ali a palavra que você quiser nesses papéis aqui. Eu vou fazer uma ideia aqui para vocês. Deixa eu achar um aqui, para a gente estar fazendo. Olha só, esse Paradis aqui, ó. Eu clico sobre ele. Ele vai entrar aqui em modo de edição, tá ligado? Então, eu vou aqui no Use It, tá? E aqui eu já entro, então, na barra de edição aqui. Eu posso estar, como por exemplo, clicando aqui no lapizinho, eu posso estar colocando ali a palavra que eu quero. Como por exemplo, vamos colocar aqui, posso estar, além da palavra que eu quero, posso estar escolhendo o tipo da letra também, a fonte que eu desejo. Olha só, são bastante fontes aqui, ó. Bastante, bastante mesmo, pessoal. Olha, que legal. Vou deixar nessa aqui, tá? E daí, depois, eu posso estar clicando no lapizinho ali, para mim estar editando. Aqui, ó, para mim estar escrevendo ali, ó. Vou colocar Márcio aqui, só para vocês terem uma ideia de como funciona o aplicativo. Lembrando, como eu disse para vocês, não, vou colocar Play. Vou colocar Android. Não sabe nem o que escreve, louco, velho. Beleza, eu coloquei Android ali, ó. Confirmei aqui. E olha só, ficou em 3D ali, ó. Eu já posso estar salvando essa edição e essa arte que eu criei aqui. E fica salvo aqui no teu telefone. Olha só, eu posso estar modificando tudo aqui também, pessoal. Mudando a cor da letra. Fazendo várias opções de edição aqui no editor, como vocês podem observar ali, ó. Várias edições aqui. Não dá para mostrar tudo no vídeo aqui, mas você tem muita coisa para o que você pode fazer aqui. Então, bem legal esse aqui para você estar dando um tchan nas suas letras do teu negócio aí, da tua divulgação que você venha fazer. Bacana. Cria um banner com letras em 3D, com esse visual bacana aqui. Legal. Senhoras e senhores, este aplicativo se chama Audição Clara Reforço de Som. O que esse aplicativo faz, Marcio? Me diga aí, seu louco. Vou abrir aqui ele e explicar para vocês. Esse aplicativo, o que ele faz? Ele é, digamos assim, um amplificador de som. Se você tem dificuldade para escutar, tem problema na sua audição, esse aplicativo, ele grava, ele capta o som. Esse aplicativo, você utiliza ele com fones de ouvido, tá ok? Somente com fones de ouvido. O que ele faz? Ele capta o som, ele grava esse som que ele capta e transfere, amplificando, aumentando o som para você ouvir. Por exemplo, às vezes você está em uma reunião, está em um local que você não está entendendo, não está conseguindo ouvir o que uma pessoa está falando. Você coloca o fone de ouvido e usa esse aplicativo amplificador que ele vai gravar o som do ambiente e vai mandar o som para o teu ouvido mais alto, com volume mais alto, tá? E aqui você pode controlar. Às vezes você pode aumentar o volume e você pode dar o buster para deixar o som mais claro, mais nítido para você. Então eu tenho essa regulagem aqui. Colocou o fone de ouvido, você clica em record, para ele começar a gravar a captação de som do ambiente. E depois ele vai transferir essa captação de som para o teu ouvido, para você ouvir de forma clara. Então para quem tem problema de audição, esse aplicativo aqui pode ser uma pequena solução para você ouvir melhor no ambiente que você precisa. Vai para a escola, precisa ouvir, aumenta o volume com esse aplicativo aqui. Trago agora para você o quarto aplicativo, que é um velocímetro. É, mas que velocímetro que é esse, Marcio? Vem ver lá na Play Store comigo, olha só. Esse bichinho aí, ó, velocímetro digital odômetro. Ah, cara, para que eu vou usar um velocímetro? Eu vou abrir aqui, talvez você pense melhor sobre isso. Bom, esse velocímetro aqui, você faz corridas, você caminha, você faz alguma atividade física. Você não tem um relógio, um smartwatch que controla o teu exercício, que controla as estatísticas do teu exercício. Você pode controlar com um simples velocímetro como esse também. Por exemplo, você vai fazer uma corridinha, você clica aqui em início e começa a dar sua corrida. Aqui você vai ter a duração da sua corrida, vai ter a distância que você percorreu, você vai ter a velocidade média e a velocidade máxima aqui que você está correndo. Logo aqui em cima, como vocês podem ver, você vai ter em tempo real quanto você está correndo por hora ali, tá? Vai ter ali, então, esse velo, esse, como que fala? Não esqueci, cara. Enfim, vocês já sabem o que eu estou falando, né? Aquele velo assim do carro lá, quando você está correndo 10, 20 por hora, 30 por hora, está lá. Então, você tem aqui um digital, tá? E ele também tem ali, ó, além de digital, tem também um analogiquinho que fica correndo ali. Bem legal. E aqui, então, tem o digital, que é somente digital, e aqui vai ter o mapa do que você está correndo, do que você está percorrendo. Então, esse aplicativo é bem legal para você que quer medir o seu tempo de treino, o seu tempo de velocidade que você está dando ali. Com ele, você consegue. Senhoras e senhores, chegamos ao último aplicativo desse Top 5 Melhores Apps. Depois, me diga lá qual que você mais gostou no final do vídeo. Desce lá nos comentários e me diga. Esse aplicativo, ele se chama UC Browers Navegador. Pessoal, esse aplicativo é um dos primeiros aplicativos de navegador que eu instalei no meu celular. Um LG que eu nem lembro o nome, meu primeiro Android. Já existia esse aqui até para o Sibia, da Nokia, para outros sistemas operacionais de celular. Ele é muito antigo e é muito bom. Claro que agora ele está com cara mais moderna e está atualizado. E tem bastante coisa interessante para eu mostrar nesse navegador para você. Tem busca do Google, que é a Natural T. Aqui você vai ter alguns portais importantes para você navegar. Já vai deixar todos esses atalhos aqui para você. Ah, eu gosto de futebol, Márcio. Então, aqui você pode selecionar o teu time preferido. Você clica sobre o seu time preferido e ele vai levar você, vai direcionar você a um portal exclusivo só com notícias daquele time que você selecionou aqui. Aqui você vai ter álbum de fotos dos famosos. Música, você gosta de música? Ele vai selecionar aqui algumas músicas, mas, claro, você pode também colocar aqui os seus cantores preferidos. Deu vontade de curtir a música? Você clica ali sobre ele. Você vai ser redirecionado a portais referentes àquele artista que você clicou. Como, por exemplo, vamos clicar aqui sobre o Draco. Não, o Zé Neto Cristiano. Vamos dar uma moral aqui para o Zé Neto. Olha só, já levou aqui eu para o portal do Vagalume. E aqui eu vou ter as músicas, no portal ali, eu posso cantar junto ali com o cantor, vai ter as músicas escritas, vai ter tudo aqui. Então, o aplicativo, volta lá para a página inicial, aí. Bem legal, vai levar você para vários portais. Esse tipo de vida, ah, eu gosto de ouvir, eu gosto de ver o horóscopo do dia. Olha ali, horóscopo do dia. Tem vários portais que servem de referência, então, para você fazer uma navegação legal. E, claro, você também pode editar o URL ali e pesquisar no Google que ele vai fazer tudo isso. Mas o que mais tem esse aplicativo, Marcio? Bom, aqui nos três pontinhos aqui, aqui você pode adicionar os seus sites favoritos, seu histórico, seus downloads. Você pode mudar o tema aqui do aplicativo também. E ferramentas. Clicando em ferramentas, você vai ter modo de velocidade, tem bloqueador de propaganda também. Facebook, captura de ecrã, bloco de notas, scanner, às vezes você precisa escanear algum código QRT aqui também. E navegar em modo anônimo. Então, esse, pessoal, é um aplicativo bem interessante, que é o navegador UC Browers. Dá uma conferida. Você que gosta de ficar trocando de navegador aí, talvez esse seja o navegador que você esteja procurando. Eu utilizo aqui, vou ser sincero, eu utilizo o Google Chrome. Às vezes, eu utilizo esse aqui também em um outro celular meu, que eu gosto. Por isso que eu trouxe ele para vocês hoje. Para vocês conhecerem ele também. É, senhoras e senhores, chegamos ao final de mais um Top 5 Melhores Apps da semana. Olha só que nitidez é esse celular, pessoal. Olha isso. Fechou. Fechou. O Top 5 Melhores Aplicativos dessa semana. E eu estou usando aqui, esse vídeo de hoje, deixa eu limpar aqui, quero mostrar para vocês. Eu estou utilizando aqui o Motorola Razer 40 Ultra. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, para quem quiser conhecer melhor esse smartphone aqui. Eu fiz um vídeo bem legal sobre ele, e eu vou deixar o link ali para você conhecer. Dá uma olhadinha lá, para você ver que tecnologia avançada esse bichinho aqui tem. É demais. Bom, estou indo nessa então, pessoal. Semana que vem, semana que vem. Amanhã já tem vídeo aqui. Aqui a gente não para de trabalhar, trazendo sempre o melhor conteúdo para você que está aí do outro lado. É, eu penso muito em você. Então amanhã eu te encontro aqui de novo, 19 horas, sabadão. Firmeza total? Fechou? Então já era. Fique com Deus. Aproveite bem seu resto de sexta-feira e seu final de semana. E é claro, amanhã a gente se encontra. Valeu!